Música Olá, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia, para trazer para vocês detalhes de uma mega-operação que foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco no dia 25 de outubro. E para falar sobre essa operação que ficou conhecida como Operação Efeito Helicóptero, eu trago aqui o nosso querido amigo, o investigador de Polícia Civil, o Rinaldo Belisario. Ele é o cara certo para comentar esses tipos de operação, ainda mais como a pessoa que está no dia a dia, servindo a comunidade, servindo a sociedade, ajudando outros policiais, trabalhando em equipe e muitas vezes à frente dessas operações. Gente, essa operação foi deflagrada no dia 25 de outubro, é uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, mas que afetou aí diversos estados, porque vários mandados de busca, apreensão e de prisão foram cumpridos, não só em Pernambuco, mas também em outros estados. E o objetivo dessa operação era prender mais de 66 suspeitos, adivinhem pelo quê? Por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Quantas e quantas operações nós já não vimos na televisão, séries, filmes, na vida real, aqui na Operação Policial, que o objetivo é exatamente esse, prender suspeitos de traficar em drogas e lavagem de dinheiro. Isso acontece de monte e essa operação foi deflagrada, teve algum sucesso, e de acordo com a instituição, foi uma das maiores operações já feitas pela Polícia Civil de Pernambuco. Aqui com o Rinaldo a gente vai trazer mais detalhes de como funciona uma operação, como que ela é estruturada, quando que ela acontece, quais são as dificuldades e vários outros detalhes pra vocês. Tá bom? Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa social preta, uma calça jeans azul e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira também na cor preta. No centro do nosso cenário, uma mesinha com duas canecas. O nosso convidado, Rinaldo Belisario, tem cabelo grisário curto, pele branca, não tem barba, está vestindo uma camisa polo verde, uma calça jeans preta e um tênis também na cor verde com preto. E também está sentado em uma cadeira igual a minha, na cor preta. Atrás de nós, dois holofotes e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casas de Polícia. A nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Rinaldo, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo novamente, meu amigo. E dessa vez vamos trazer aí detalhes, informações da operação que ficou conhecida como efeito helicóptero. Aí a gente pode sinalizar essa operação porque foram utilizadas aeronaves ou também porque quando a gente pega vários estados, fica rondando ali essa operação em diversos locais ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, já de bate-pronto, eu pergunto muito isso pra você, inclusive. Quando a gente pega uma operação dessa, o que a gente pode considerar uma mega operação? Porque envolve diversas divisões da polícia, diversas polícias. Quais são as dificuldades que a polícia encontra quando tem muitos mandados de prisão para serem cumpridos, muitos mandados de busca e apreensão. Lida também com presidiários que estão presos e que mesmo assim movimentam ali o tráfico de drogas. Como que é feito esse trabalho policial? Seja bem-vindo. Obrigado, um abraço a todos. Em destaque aí aos policiais civis lá de Pernambuco, todos os envolvidos. Quando a gente fala de uma operação desse tamanho, a gente está englobando pelo menos, no mínimo aí, de maneira direta, que a gente já pensa no grupo dos próprios delegados, dos investigadores, dos escrivãs, dos apoios em geral, a comunidade idem, o Ministério Público, o magistrado, que tudo é feito via magistrado, não tem nada. Quando você pensa em operação, nada é feito sem que as autoridades superiores, elas não saibam. Deixa bem claro, ninguém fez isso daí porque acha que é mais esperto que o Batman. não funciona. Um dia, em tempos da época do Conan, funcionava assim. Hoje não funciona mais. Hoje é relatório, investigação, é projeção, é análise dos fatos, análise de quem está buscando. Por exemplo, o número de pessoas desse próprio mandato, que era tanto de prisão quanto de busca e apreensão de diversos, do que fossem lá, desde drogas, armas e etc., é um número gigante isso daí. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem que imaginar sempre uma questão de uma pirâmide. Então, tem aquela delegacia que partiu tudo isso, algum lugar partiu isso daí. E aí você vai abrindo os leques para outras, porque eles não moram mais, sabe o que acontece lá? Eles não moram mais na mesma rua. Eles estão espalhados. Então, vamos imaginar aqui no próprio Nordeste, é tudo tão longe, mas não é tanto. Eles se espalham. Cada um vai para um canto, para poder dificultar realmente. Ao mais tardar, quando alguém cai, ou alguém consegue avisar o outro, o cara foge. Então, é tudo combinado, na hora certa, vamos dar bom dia, tomar café da manhã com eles. O uso, a ideia, o uso de helicópteros, o serviço aerotático, eu acho espetacular e tem que existir sempre. Sempre. Quando a gente fala assim, o que é uma grande operação? O ladrão é grande ou a quantidade dos pequenos? O valor que está sendo buscado tem um valor gigantesco? Ou a vítima era uma pessoa simples que a sociedade quer que dê resposta? Então, tudo tem várias formas de ver. Dependendo do próprio mandato, se o objetivo é busca e apreensão, teoricamente ninguém vai preso. Teoricamente. Só se encontrar algo além daquilo que o juiz está pedindo. Então, foi encontrado N peças lá, ah, foi, é um produto de roubo do passado, encontraram as peças, as canecas, o sapato, etc. Tudo o que comprova. Ele vai ser ouvido, o inquérito continua, ele vai ser denunciado e assim por diante. Ah, mas encontrei uma arma, já está presa em flagrante. E assim por diante. Então, é muito complexo. Tudo no mesmo horário, combinado, tudo no papel, direitinho, não pode ter erro nisso daí. Não pode ter erro. Porque você faz, você imagina só. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um filme. Nós aqui, vamos fazer um filme. A gente aluga aquele espaço e vai dar certo, alguém esqueceu a câmera. Como é que faz? Deixou de ter o filme, perdemos a data, estragou o cenário, no mesmo dia, no dia seguinte que ia dar certo, que ia ter uma tempestade, quer dizer, tudo errado. Essas cenas assim são extremamente controladas. Todo mundo, todo policial, o pessoal acha que não, mas a gente acorda muito cedo. Em geral, nesses casos, a gente já está às três horas da manhã, já na base, para poder entender, acompanhar, etc. e tal. Na maioria das vezes, fica sabendo no ato o que que é, onde que é, para evitar problema. Até por conta de sigilo de informações. Total. Tem que existir. Isso partiu um pouco da própria Polícia Federal, dos últimos anos para cá, que tem os seus méritos, mas tem algumas coisas que poderiam tomar um pouquinho mais de ajustes. principalmente com as equipes. A gente estava até falando agora há pouco, as equipes têm que estar muito próximas. Você é da minha equipe, eu tenho que confiar em você e você confia em mim. Se chega um que eu nunca vi na vida, e aí? Como é que fica? Ah, foi uma troca de tiros, etc. Eu preciso saber se você é canhoto, preciso saber se você é destro, que arma você está usando, que munição você está usando. Você acabou a sua munição, eu tenho outro carregador, eu vou te passar. Eu não sei nada de quem você é. E assim a confusão nasce. Mas voltando, quando a gente pensa nesses grupos do aerotático, é sensacional. Imagina o grau de dificuldade local, por exemplo. A gente vê muito isso no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio, eles vão lá com os helicópteros ali, eles ficam passeando bem próximo da própria comunidade. Aquilo ali tem um efeito emocional absurdo. Você já se coloca dentro de uma guerra. Opa, estamos em guerra. O helicóptero está aqui, blindado. A turma está olhando, ele sabe por que está ali. Agora, mas por que foi ali? Porque pediram apoio para ali. A gente marca o local, ermo, difícil, fuga, troca de tiro, o helicóptero vai. Ele fica posicionado para dando apoio. Ele não vai tomar uma decisão sozinho, ele está lá para apoiar quem está em terra. Esse é um princípio de guerra, tá, Léo? Então, quando você faz uma ação em terra, muitas vezes você precisa de uma circunstância, porque a maioria, por exemplo, aqui no Brasil, você não sabe andar dentro de uma favela. Como é que você vai andar? Como é que você sai de lá? Entrei. Vira direita e vira esquerda. Quando você vai virar direita, já tem um muro. Quando você vai virar esquerda, não tem uma esquerda. E assim por diante. Não tem uma rua clássica ali. Não existe isso. Então, é um jeito, com perdão da palavra, não vou nem usar esse termo, mas é só louco para fazer isso, para ir. Por isso que o policial tem que ser valorado. Se você botar mil pessoas, mil e uma não vai. Por exemplo, mas como é que eu vou entrar lá? E como é que eu vou sair? O policial, normalmente, ele chega a lugares que a população não imagina, né? Só quem acompanha uma operação ali sabe dizer o que o policial enfrenta. Nossa, eles acham que eles estão andando. A gente anda nesses lugares numa pista de asfalto limpo. Nada. Cada puta buraco, meu. Cada lugar difícil, sobe, desce, tropeça. E outros. Tem que estar preparado para o combate, né? Você tem que estar olhando, você tem que estar todos os seus sentidos atentos, porque você está passando por paredes próximas e que você não sabe se naquela que você acabou de passar tem um cara que está te apontando na sua cabeça. Exatamente. Então, o negócio, aí eu volto, eu vou estar sempre falando, o policial tem que ter apoio psicológico. Com certeza. Ele tem que ter apoio, porque quando ele sai dali, ele faz o que tem que fazer, ele alivia que ele foi para casa vivo, ele é criticado, às vezes ele é processado, ele chega em casa, ah, não dá. É complicado. Aí o cara está com o neurônio enlouquecido. Não dá. Aí você, peraí. Então, acho que as polícias, eles deveriam ter alguns departamentos de suporte psicológico extremamente atuantes. E o policial também tem que entender, porque é que você foi para o psicológico, porque você é louco, não é nada disso, você está ajustando o giclê. Eu falo muito isso, Rinaldo, todo mundo, todo mundo deveria ter um amparo psicológico. Claro, independente da profissão, se você tem família estruturada, se você não tem, todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico. Porque é o afinador do violino. Exatamente. Ele vai dar uma afinadinha aqui, ufa. Exatamente. Ou às vezes o mais tardar, o policial consegue desabafar. Ele vai lá, consegue reclamar, inclusive do chefe dele. Ah, ufa. Solta, né? Soltou, libera. Libera. Aí o psicólogo fala, entendi, entendi, mas faz o que ele tem que fazer lá, está tudo certo. Então, nessas ações que aconteceu, que foi um sucesso, parabéns mais uma vez a todos lá, acontece aqui também em São Paulo, acontece muito no Rio de Janeiro, e são ações, acredite em mim, são ações de guerra. Há uma guerra, entre aspas, instalada. É, na verdade, quando a gente vê muitas operações sendo deflagradas contra facções criminosas, ou contra suspeitos aí de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, enfim, a gente sabe que essa é uma batalha que a polícia trava há muitos, muitos anos. aí parece, sabe aquela formiguinha do açúcar? Você mata ela, você monta atrás, é a mesma coisa. Ah, as formiguinhas do açúcar, você vai lá e joga água, quem tem marmita sabe que a formiga entra na marmita, ah, vai uma confusão. aí vai matar as formigas. Não dá outra, meu velho. Não dá 30 segundos se está infestado em formiga de novo. Você parabenizou a polícia aqui, eu vou trazer uma informação sobre esse caso, olha só. Outros estados também cumpriram mandados, são eles, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. E a operação foi resultado de uma parceria, olha só que interessante a gente trazer esse dado para vocês, gente. Olha, quando a gente fala de uma mega operação, olha só quantas polícias estão envolvidas ou quantas autoridades, forças policiais estão no caso. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO, da Polícia Federal, Comando de Operações e Recursos Especiais, o CORE, da Polícia Civil de Pernambuco, Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica, o GIS, o da Secretaria de Ressocialização, o SERES, o Grupamento Tático Aéreo, que é o GTA, da Secretaria de Defesa Social, o SDS, e as Polícias Civis, do Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Ou seja, a gente tem quase a Polícia Civil do Brasil inteiro atuando coordenadamente em uma operação. E é bacana citar que todo crime pesado nesse nível, a lavagem de dinheiro está de mão dada. Isso que eu ia te perguntar como funciona essa atribuição. que é o crime de lavagem pressupõe o crime anterior que o defina. Então tem que existir um crime anterior. Então vamos imaginar nesse caso, ah, houve o tráfico, o tráfico é o crime principal, a lavagem é o acessório, entre aspas. Por isso que é um escândalo, pô, mas eu estou falando lá de cima e o cara foi no Rio Grande do Sul a lavagem de dinheiro. Roda, porque o dinheiro ele não é como antigamente uma, duas, três. Hoje em dia é rastro digitalizado. Então você pode estar aqui em São Paulo e a sua conta foi hackeada, você sendo vítima e os caras usaram a sua conta para poder jogar o dinheiro lá para o Acre. Ufa, aí como é que faz? Mas nós estamos em São Paulo, ah, vamos mandar uma precatória para demorar um bom tempo para que isso? Mas a operação tem que acontecer. Então o que acontece? As secretarias se comunicam entre os cargos importantes, entre secretários, depois os delegados gerais, depois qual departamento que vai funcionar para chegar até a delegacia, para chegar na chefia, para chegar nas equipes. Você viu a malha? Para poderem conversar. Nasce uma ação nacional dessa forma, porque se você for tentar fazer bonitinho, como diz o Código de Processo Penal, nossa senhora, não vai funcionar, não vai dar tempo. Então estamos vindo aqui na sua casa, agora um exemplo, e o dinheiro que foi depositado via sua conta está no Acre. E o cara do Acre está nadando de braçada. Não, tem que usar todo mundo e vou contar, cronometrado, na mesma hora. Tem dia e hora para sair, né? Dia e hora para sair, dia e hora para entrar. E, Rinaldo, você já esteve à frente de operações assim, né? Quando eu digo à frente, já participou, enfim, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Como que funciona o modus operandi policial? Vocês se encontram na base, saem todos naquele mesmo momento, cada um age em uma região territorial, vocês batem na porta, arrumam a casa, como é que funciona esse processo? Vamos imaginar, digamos que São Paulo tivesse participado dessa operação, todo mundo se reúne bem cedo, por isso que eu falei umas três, três e meia da manhã. São Paulo participou, né? Participou, então. Então, participou, né? Então, mas vamos imaginar que a gente se encontra bem cedo, vai até a base, se reúne, quem está, quem tem o domínio das informações, até então os policiais já sabem que tem que estar com todos os equipamentos de proteção, armas que precisam, assim por diante. Recebe-se na hora, as equipes estão ali, eu e você estamos ali, a gente não sabe para onde a gente vai, não sabemos. Aí chama-se a equipe, a gente recebe o que tem que fazer, é explicado, cronometrado, pode ir. O mandado, ele dá direito tecnicamente a quase tudo, né? Porém, abusos são administrados, recursos, muitas vezes, não necessários depois são ressarcidos e assim por diante. Mas o policial, ele tem que entender que a vida dele é em primeiro lugar. A operação é importante, claro que é, mas a vida do policial é mais. Ainda mais quando você fala em uma equipe, né? Está mais uma equipe, o cara não pode ir lá, vai, eu vou fazer lá, vou tomar tiro por causa da operação, calma aí, menos, né? Vamos fazer, vamos proteger todo raciocínio policial voltar para casa viva e sem problema. Faz o assunto que tem que ser feito, trabalha direitinho, usa o seu escudo, a sua munição, é a lei. É a lei. Eu não vou lá porque eu achei que eu tinha que entrar ali. Eu informei, deram um ok, foi investigado, foi tudo que precisava, foi informado ao juiz, o juiz concordou e deu o mandado. Então, eu não vou lá porque eu quero. O juiz que me autorizou ir é diferente. E tem aquelas possibilidades, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, assuntos distantes, muitas vezes pode ser os dois juntos, né? Então, é bem próprio disso daí. Então, a gente, quando as equipes se reúnem, às vezes fica cheio de gente lá, cada um recebe, é explicado quais os objetivos que são, que serão alcançados, aí a partir daí cada equipe recebe o seu envelope, tanque cheio, colete, armas todas limpas, apropriadas para a operação, apropriado, não adianta ir com bazooka, senão você não consegue entrar, né? E vamos em frente. A gente falou agora um pouco de lavagem de dinheiro, né, Rinaldo? De acordo com a polícia, essa quadrilha atuou em 20 estados do Brasil e movimentou cerca de meio bilhão. É, estou vendo, é uma locura, né? bilhão de reais nos anos ali 2021 e 2022 e com certeza esse dinheiro continua sendo movimentado esse ano. Então, a lavagem de dinheiro, o próprio nome, lavagem de dinheiro, eu estou lavando desde sangue, desde, olha o termo lavagem, lavagem, né? Às vezes, algumas pessoas, mas o que é lavagem? Bota para lavar. Você está tendo essa ideia figurativa, que às vezes aquele dinheiro lá tem manchas de sangue, aquele dinheiro lá ele é sujo de droga, aquele dinheiro lá é sujo de peças roubadas, roubos, tem um monte de coisa ali. E ele precisa colocar esse dinheiro em alguma conta. por que ele está lavando? Porque ele quer esquentar. O termo esquentar é deixar o dinheiro dentro do sistema tributário. E agora ainda tem a facilidade das criptomoedas, né? Então, criptomoedas ainda teremos outros capítulos daqui a alguns anos ainda. Aí esbarra no mundo inteiro, né? A criptomoeda, ela pode ser boa, mas você não pega. Me dá a mesma criptomoedas. Exato. Eu não estou pegando. Mas onde eu vou reclamar? Não sei. Vou bater na porta de quem? Ah, disse que tem uma turma aí que consegue. Mas também eles vão falar que também não sabe. Ah, mas está lá longe. Então vai lá, pega um avião, vai até o Paquistão. Você não fala a língua. Chega lá, é uma pastelaria, o local que te falaram. Não é uma coisa tão simples. Não é palpável. Não. E você está na mão sempre de um ligeiro. Tem um ligeiro na história. Olha, se tem um cara recentemente aí que deu uns cinco minutos nele e sumiu, né? Quebrou aí as coisas. Deu um... Ai. Fiz um gol contra aí, ó. Ficou a mura. Só que ele vai para onde, né? Ele vai para Marte, para a Lua? Não. Ele vai para os lugares longe. Mas as polícias hoje tendem a poder... Não, não, não. Podem dar uma caminhadinha. Eu não... Enquanto não tiver um endereço onde eu possa levar uma OS... Uma ordem de serviço? Eu não faço o negócio. Fique, já deixei a dica. Você vai fazer uma compra na internet? Chega na compra na internet. Desce o site inteiro. Lá no fundo, lá... Em geral, padrão site. Tem CNPJ, tem endereço. Dá uma pesquisadinha. Dura dez segundos. Se aquele endereço... Se você joga no Google Maps, o endereço lá de baixo, lá... Puta, deu um... Terreno baldio. Não compre, né? Não compre. É. Essa que é a questão. A gente sabe que é golpe atrás de golpe. Quantos golpes nós já não falamos aqui, Rinaldo? Ah, é. Não, todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Se a gente ficar mais dois minutos, tem mais um golpe. Tem, tem. Não, e alguém está sofrendo um golpe agora, inclusive. Pera, sobre o quê? Mais um. Mais um. Exato. Não, depois... Eu falei com você do golpe da... Da... Falei com você do golpe do tio. Tinder, não foi? No golpe do amor. Não. Todos, né? Todos. É, então... Aí, eu estava esses dias mesmo conversando com um advogado aqui, que ele é especialista em crime cibernético, sobre o golpe da renda extra. Eu falei pra ele, ó. A gente vai falar sobre o golpe aqui agora. Está aqui no meu celular. Eu recebendo o golpe da renda extra. Querendo que eu caísse no golpe. É golpe atrás de golpe. É. Ainda a turma tenta ainda mandar spam via e-mail, né? Por exemplo, o que eles estão mandando agora? Eles estão mandando, assim, fontes, assim... O Banco do Brasil informa. Dois pontos. A sua conta, qualquer coisa assim, e eles mandam um arquivo. Pelo amor... Deus é pequeno pra você. Se você tem a cabeça pequena. Não abra. Não abra. Não clica ali. Se você é curioso, olha, o Banco do Brasil informa... Liga pro banco. Mas nem precisa. O Banco do Brasil não manda informação, assim. Banco do Brasil informa. Banco Santander informa. Sua restituição do seu imposto de renda já foi feita. Aprovada. Aprovada. Esse é o numeral que você tem que clicar e preencher. Vai lá, marca aquele item, encaminha pro phishing ou como spam, pra gente começar a quebrar os IPs aí e a turma começar a achar que trabalhar é bom. E é bom, né? Faz bem. Pô, mas eu ia dar trabalho fazer o que eles fazem. Vamos falar a verdade? Claro que dá. Não é? Usando um termo um pouco mais pesado, é um baita do idiota, né? Porque se ele tivesse esse meio, modus operandi dele... Pro bem? Pro bem, ele tava trabalhando, ele tava nessas startups que falaram, né? Startups. Ele já tinha montado uma. Fintechs? Acabou. Ele fica, não, eu quero ser mais malandro que o Batman. O Batman é bom, meu. O Batman tem um Alfred, né? Rinaldo, e essa informação que nós temos aqui também, que um dos investigados dobrou, olha só, dobrou o valor da conta bancária enquanto permanecia preso. Ou seja, aí a gente tem aquele problema de líderes, ou mesmo que não sejam líderes, mas esses soldados do crime, que mesmo presos, ainda conseguem ali comandar ou participar desse modus operandi em relação ao tráfico de drogas, né? Então, mas eu vou dar um exemplo prático. Eu jogo um boi pras piranhas, pra poder passar boiada. Então, às vezes, eles precisam de um idiota desse, que joga o dinheiro na conta, pra todo mundo mirar a luz, sabe? Tô com o holofote aqui, virei pra lá, pra poder dar a ideia de que ele é o cara. Nada. O crime organizado não é besta. Eles não vão errar de uma maneira tão amadora, nesse sentido. Eles não erram. O que eles precisam? Eu preciso de uma cabeça. Joga pra lá. Se cair, cai ele. Se não uma cabeça, um espaço físico, né? Porque quando a gente... É aquilo que você trouxe pra gente. Você tem o crime de tráfico de drogas. E aí você tem esse crime acessório, que é o da lavagem de dinheiro. Porque esse dinheiro do tráfico precisa ir pra algum lugar. Precisa chegar até alguém, certo? E aí, normalmente, tem empresas laranjas, tem instituições... ONGs de monte. ONGs. A gente já viu consultório de odontologia, consultório médico... Postos de gasolina. Postos de gasolina. Ônibus, vans, tudo. A própria polícia já disse que tem várias empresas que estão sendo investigadas por já estarem ali associadas ao crime de lavagem de dinheiro. Então, não tem jeito. Ah, mas passou tantos anos, não interessa. Toda a investigação demora, demora a investigação, e você faz um histórico absurdo. Começa desde 2019, né? Lembra a Lava Jato? Sim. É a mesma coisa. Nasci... Por que chama Lava Jato? Foi um lava-carro lá na... Acho que em Curitiba. Sim. Que com uma coisa boba, no fim, puxou ali, vendo a ponta do próprio novelo, viu que tinha uma corda desse tamanho. Nasceu ali. Erraram, né? Mas eles têm que errar mesmo, né? E aí, normalmente, nessas operações tem apreensão de drogas, né? Propriamente dita. Tem apreensão de munições, armas, equipamentos. Equipamentos, todos. Tem um fato, eu até assisti ontem, eu estava conversando com um amigo policial, ele mostrou até um vídeo que ele tinha feito, é bem clássico, né? Foi uma tentativa de um acesso a um rouba-banco, mas não foi roubar o banco propriamente dito em valores. Eles roubaram um banco de dados para fazer as transações do Pix. Então, eles levaram um monte lá. Brasil? É, aqui em São Paulo, já tem um pouco de tempo. Mas as imagens pegam, a primeira coisa que o ladrão, na hora que ele tomou um, perdeu, ele pegou o celular e... Jogou o fone. Jogou o fone. Porque você viu como um importante equipamento. Não que eu vou ao celular, ninguém está preocupado se você tem um iPhone 22. Nem lançou, né? Mas ninguém está preocupado com isso daí. Sim. Está preocupado com o conteúdo. É, na verdade, é aquilo que a gente falou, né? A facilidade está aqui, mas a facilidade pro crime também está aqui. Então... Muitos e muitos crimes acontecem nesse aparelhinho, né? O governo federal, ele tem que entender que ele precisa começar a cobrar um pouco dessas empresas. É tudo muito lindo, todo mundo quer os iPhones, os Samsung da vida, todo mundo gosta, né? Mas gerou aqui um produto de crime. Ninguém quer mais um Blackberry, um Nokia, aqueles antigões, né? Você tem que procurar uma antena, né? Ninguém quer mais aquilo lá. Você que está procurando alguma coisa, custa... Um iPhone hoje custa um preço de uma moto. É isso aí. É isso aí. Então, alguma coisa está errada. Se você comprar o último iPhone, o preço é de duas motos. Duas motos. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E a sua vida está aqui. Exatamente. Ah, eu vou fazer leitura facial, não tem? Ah, que bonito. O cara arranca a cabeça do outro, né? Está dormindo, bota lá. Ah, eu vou pegar digital. Digo, lembra a época do digital? Cortava o dedo, né? Então. É que eu não sei se lê digital mais, mas tinha uns casos assim. Não, tem de tudo aí, né? Agora, o Pix, eles geraram algumas... Eu acho que o Pix é excelente isso mesmo. É excelente. Sim. Porém, os bancos também têm que entender qual que é o perfil da pessoa que está fazendo aquele Pix. Ele faz Pix de 80, 120, 50, 320, mas ele fica rodando ali, de repente de 46 mil. Opa. Tem coisa estranha. Abre-se um parênteses. Cria um modelo digital que, opa, o Ju pinga lá, o gerente liga para o cara, olha, amigão, tudo bem aí? Ah, tudo bem. Cria uma pergunta. Palmeiras tem mundial? Eu responderia que sim, né? No caso, né? Mas faz algum... É palmeirense, palmeirense, né? É palmeirense. Se a gente tiver de verde ouro. Olha lá. Você faz alguma pergunta que a pessoa que pode... Se ele está numa extorsão ali, ele responde, não, não, é banana com coisa. O cara já tem a resposta, não é banana, era maçã. E assim por diante. O banco, ele tem a facilidade do produto, a facilidade da tecnologia, mas ele precisa colocar a segurança como ponto primordial. Porque a gente vê muito os bancos, enfim, várias outras coisas lidando no efeito, não na causa, né? Então ele tem que lidar na causa, tem que lidar ali onde começa o problema, não quando o problema já está rolando. Então, eles, não é uma crítica, mas às vezes eles não querem investir, né? Exato. Não querem gastar. Então vamos levando na sorte aí. Aí surgiram esses bancos digitais. Meu Jesus do céu. Lembra o que eu falei agora? Sim. Aí eu quero reclamar. Aonde é? Um robô te responde. Aonde? Rinaldo, a operação e efeito helicóptero normalmente demora quanto tempo para uma operação dessa ir de fato para a rua? E eu quero pegar isso aqui como é tempo mesmo. Ah, isso demorou meses. Que tem vários policiais, vários estados. Meses. Tem que ter uma coordenação enorme das polícias. Meses. Meses. Um sigilo máximo. Sigilo máximo. A quantidade de pessoas aí, alguém engraçadinho, faz um comentário por aí, já estraga tudo. Sigilo máximo. A gente está falando de mais de 300 policiais. Então, sigilo máximo. Às vezes a cúpula é 4, 5 só que pensa inteiro. 4, 5 só. Sabe? Para você colocar 150 policiais na rua, só 4, 5 sabiam tudo desde o começo. Então, nesse caso específico, são meses. No mínimo, seis meses. Mínimo. Na mínima. Desde a hora que começou a conversa, até a hora que chegou a informação. Até a hora que tem deflado a operação. É meses. Pode ser até anos isso daí. Porque você vê que a máquina, ela vai. Claro. E a gente, às vezes, espera um pouco, sabe, Léo? A gente espera um pouquinho. Porque se eu pego agora, eu não pego todo mundo. Então, vamos deixar ele se achar malandro? Deixa ele crescer. Aí ele vai falando, vai falando, etc. Ele pega todo mundo como pegou. Meu querido, obrigado por mais uma. Boa. Muito bom conversar contigo. Eu sempre digo isso, né? Conversar com a autoridade policial que, de fato, está ali na rua, que entende o processo, que entende a dinâmica, que entende o modus operandi. E a gente sabe quantas e quantas operações você já fez, inclusive operações que nós estamos um pouquinho ligados aqui, né? Que são as operações aí que envolvem essas plataformas digitais. Então, é muito bom conversar contigo, Rinaldo. Então, não preciso nem dizer que nosso canal aqui está de portas abertas para te receber quando for. E tenho certeza que em breve a gente vai trazer aí mais um caso de polícia. Muito obrigado. Um abraço a todos lá do que fizeram a operação inteira. Parabéns. Gente, hoje eu conversei com o investigador de polícia civil, o Rinaldo Belisario, mais do que parceiro aqui do nosso canal, que traz para a gente aí ideias de como funciona o dia a dia da polícia. É muito importante a gente entender isso, né? Porque não é simplesmente chegar em casa depois do trabalho, ligar a TV e apontar o dedo na cara da polícia, falando que a polícia fez isso, fez isso, fez aquilo. E a gente sabe que isso acontece muito. A gente precisa ser parceiro da polícia, porque quando a gente passa por um perrengue, quando a gente passa por um momento de socorro, a gente liga para a polícia, né? Seja ela militar, seja a polícia, seja a federal, que querendo ou não, são instituições que trabalham de formas diferentes, mas que estão coligadas. E é muito importante a gente ter essas autoridades a nosso favor, a favor da sociedade. Então, a gente tem que entender e valorizar o trabalho policial, principalmente daquele que está na rua, porque é um cara que leva um tiro por você. Ele dá a vida dele para salvar a tua. Hoje eu conversei com o Rinaldo aqui sobre a operação Efeito Helicóptero, que teve início em Pernambuco. Foi a Polícia Civil de Pernambuco que deflagrou essa operação no dia 25 de outubro. Uma operação que visava, e visa ainda, prender diversos suspeitos do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro. São mais de 60 pessoas que são suspeitas de estar nesses crimes, mais de 100 investigados e, nisso tudo, uma operação que conta com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, uma operação que age em diversos estados e que tem a participação de mais de 300 agentes. E, com certeza, nós vamos ver aí várias, várias e várias outras operações com foco no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, porque isso acontece e acontece muito. Até porque o que tem por trás disso? O dinheiro. Olha só, nós estamos dizendo de uma operação que, de acordo com a Polícia, movimenta mais... Uma operação não, desculpa. Nós estamos falando de uma quadrilha que movimenta em cerca de meio bilhão de reais. Você tem ideia, ok? São 500 milhões de reais em 2021 e 2022. Em dois anos. Quem ganha isso em dois anos? Quase ninguém, né? Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail, op.com.br. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Rinaldo também está por aqui. Nossas redes sociais estão 100% à disposição, assim como o nosso canal. Então, qualquer dúvida, chame a gente, tá bom? Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.